A CIDADE NO BRASIL Hoje os cavaleiros, grande número, buscar a chama na praça e vim até o CTG. E de agora em diante, a partir das 6 horas, já vai ter as escolas e começa a programação. E de agora em diante, a partir das 6 horas, já vai ter as escolas. E de agora em diante, a partir das 6 horas, já vai ter as escolas. E de agora em diante, a partir das 6 horas, já vai ter as escolas. Olha, hoje é um dia de muita emoção. Porque sendo uma homenagem do meu pai, do Eduardo Martins, é um dia de muita emoção. Eu só tenho a agradecer aos amigos, aos piquetes, ao CTG, por essa linda homenagem que foi prestada. Então, em nome do meu nome, em nome da família, eu agradeço. A prefeitura participa com todos os funcionários e toda a secretaria envolvidos desde o início desse projeto, que foi o Mala de Garupa na praça. E, automaticamente, nós levaríamos a chama para a prefeitura, deixamos na praça, porque a praça é o nosso cartão de visitas e onde congrega todo mundo. Sem dúvida nenhuma, foram muito bem escolhidos os homenageados. Foi a homenagem que a gente prestou a eles agora, nesse momento, sendo repetitivo. Mas o vô Donato, o seu Eduardo e a Ivone representam aqui a tradição gaúcha dentro do município. Município onde todo mundo se conhece e sabem que aqui cultiva-se a tradição ao exemplo do Donato, por exemplo, que é o mais gaúcho dos gaúchos que estavam aqui presentes. Município onde todo mundo se conhece e descobre-se a tradição novento, por exemplo, que é o mais gaúcho das cães que estavam aqui presentes. Mala de Garupa na praça.